Obrigado, bom trabalho aí pra vocês aí. Olha que lado que vai, pra lá, velho. Aqui era a Márcia, essa aqui é a bola lá, Márcia é 4-3, vocês sabem. Vamos lá, vamos lá. Acho que era uma surpresa, não é? Finais de uma surpresa, não é? Isso, fechou. Boa noite, boa noite. Agora, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.